Olá amigos, estou aqui para dar uma dica para vocês, os seus cabelos, homens e mulheres. Pois é, nosso cabelo não é a moldura do nosso rosto? Então ter um cabelo com brilho, bem hidratado, com vida, faz uma diferença muito grande. E para isso você vai precisar de todos esses produtos aqui. E aí, olha, você não encontra nenhum produto aí na praça que tenha esse efeito, tá? Você vai comprar 500 gramas de creme de máscara, tá? De creme de óleo de coco, 500 gramas de máscara capilar de babosa, que é aloe vera. Você vai comprar 500 gramas de creme de argã e vai misturar 500 gramas de cada com 30 ml de óleo de aloe vera, 30 ml de óleo de abacate, são óleos essenciais maravilhosos, tá? E 30 ml de óleo de castanha do Pará. Você põe numa vasilha, mistura tudo isso aqui, depois volta para os potes, tá? Lava seu cabelo, de preferência com shampoo natural, de aloe vera ou de jaburandi, tá? Que ajuda a fortalecer os cabelos. Pega uma quantidade desse creme, passa nos seus cabelos, faz massagem, deixa agir de 2 a 3 minutos, depois enxágua seus cabelos. Vai ter um cabelo muito bem tratado aí. Fazer esse procedimento de 2 a 3 vezes por semana. Agora, é muito importante também você tratar de dentro para fora. Eu indicaria para você, se você tomar uma cápsula de selênio, uma vez por dia. O selênio é um mineral muito importante para a nossa pele e para o cabelo também. Ele ajuda a reativar até o colágeno, hein? Além de melhorar o cabelo, vai melhorar a sua pele. E o betocaroteno, que é a vitamina A, também você toma uma cápsula por dia, que é excelente para o cabelo e excelente também para a nossa pele. Você está perguntando, como eu vou encontrar esses produtos? Eu moro longe. Não importa onde você mora. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Quer mais facilidade ainda? Você pode comprar pela internet e dividir em várias parcelas. Só você entrar no Empório André Rezende. Lá, além desses produtos, tem outras dicas muito interessantes para a sua saúde e para o seu bem-estar. Um abraço a todos e até a próxima dica.